Muito boa noite, estamos aqui na Cervejaria Trindade, mesmo junto ao Cheado e ao Bairro Alto. A Cervejaria Trindade, muito similar à Portugália, à Cervejaria Portugália. Na Cervejaria Trindade temos uma série de sobremesas, doces, pratos, muito interessantes. Mas repare-nos como isto tem tudo propósitos maçónicos, maçónicos. Ora vejamos bem, Cervejaria Trindade, o próprio nome, Cervejaria Trindade, o 3, o 3 é o número maçónico, é o número sacro. Mas reparem bem, aqui neste pormenório, reparem bem, aqui neste pormenório bem maçónico da Cervejaria Trindade, que eu gostaria de revelar, revelar e relevar, que é aqui na parte da carne, pois a carne, todo o rito diz que a carne, a carne, o pão é carne, o sangue ao vinho, a carne está bastante associada a todos os rituais iniciáticos. Mas reparem bem, aqui no bife da alcatra, aquilo que nós ingerimos e aquilo que nós manjámos, peça à minha chuchu que dei aqui um pormenor do bife da alcatra. Bife da alcatra, reparem bem, das peças da alcatra cortadas como estria e arte, pelo irmão talhante, saiu este terno bife de sabor intenso. Irmão? Então, mas o cozinheiro é meu irmão? O cozinheiro é irmão? Irmão talhante? Desde quando o talhante é irmão? Isto revela o propósito maçónico. Porquê? Porque o cozinheiro tem o segredo, tem a receita secreta, tem uma espécie de santo graal da gastronomia portuguesa que está aqui plasmado na carta da cervejaria Trindade. Agora reparem bem naquilo que eu aprecio bastante que é a doçaria. Vamos à doçaria. Ignoremos, por favor, este termo, angô saxónico, snacks. Vamos à doçaria. Cervejas, bebidas, onde está a doçaria, a doçaria, sobremesas, vamos ver a doçaria. Reparem bem aqui, por favor, na mousse de chocolate à Baltazar. Está a focar bem? Está a focar bem ou está a ficar desfocado? Está a focar bem. Mousse de chocolate à Baltazar. Chocolate amargo dos nossos irmãos suiços, batido com gemas e açúcar, envolvido em claras batidas em nuvem. Irmãos suiços? Isto é alguma ordem monástica, alguma ordem secreta, alguma ordem... Isto revela que, por certa, a sugeria Trindade remete-nos para ordens de foro, talvez monástico, talvez mesmo maçónicas, secretas e com certeza, de certeza, iniciáticas, porque o cozinheiro é aquele que tem a receita, é aquele que tem a mestria, é o mestre, aquele que tem o segredo, aquele que guarda nos cofres, nos cofres mais recónditos e mais secretos, a receita mágica que nos providenciou um bife tão maravilhoso. Muito obrigado. 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 Obrigado.